E aí galera, beleza? Mais um item aí pra mostrar pra vocês. Esse é um produtinho que é vendido na feira, tá? Produto da China, uma lanterninha. Olha só a posição do foco dela, por onde sai? Normalmente aqui, né? O botãozinho fica aqui e a lâmpada aqui, né? Ela já é diferente, ó. O sisteminha é diferente. É bom pra colocar na calça e você consegue fazer qualquer tipo de serviço com ela pendurada na calça. Essa é a potência dela, ó. Beleza? Ó, ela é muito forte. Muito forte. O foco dela aqui, ó. Pra frente, pra trás, tá? O foco dela é aqui, ó. USB. Bateria recarregada. Legal, né? Isso aí. Produtinho eu encontrei na feira. Foi novidade. Aí, USB. Encontrei na feira. Bem bacaninha o produto. Quem tiver aí curiosidade, viu ela, tá pensando em comprar, pode comprar porque é bem bacana. Qualidade dela. Ela é muito potente. Beleza? O pessoal tem um detalhezinho também, ó. Que ela tem um imã. Olha aí. Bacana, né? Se for fazer qualquer tipo de serviço, é só ligar. Não tem perigo, ó. Olha aí. Legal, né? Bem interessante. É interessante.